Bom dia, bom dia, galera. Santos Matofilmado na área. Hoje é dia 2 do 1. Eu vou fazer um desafio pra mim mesmo hoje. A partir de hoje, quero ver qual é o desafio. Vou ficar um mês sem comer açúcar, sem comer doce, sem comer nada doce. Quero ver qual é a mudança que vai haver, questão de peso. É claro que na saúde ajuda muito, né? O açúcar é um veneno na nossa vida. Então hoje eu vou começar esse desafio. Vou falar essa dieta, mas não é dieta não, só o desafio. Sem comer açúcar, sem nada doce. Vou almoçar normalmente, vou jantar. Continuar normal, não tô malhando, não vou malhar, não vou fazer nada disso. Só vou cortar o açúcar. Então, vou postar esse vídeo aqui. E no dia 2 do 2, vou postar outro vídeo, me pesando de novo, pra ver quantos quilos eu perdi só em deixar de comer açúcar. Só em deixar de comer doce, tá? A balança tá zerada aqui, tá dando esse, coisa aqui, por causa do ângulo da câmera. Parece que tá mais de zero, mas não tá não. Quando eu filmo aqui, tá zerada, certo. Então, vou ver se a câmera vai pegar legal. Na verdade, ela tá dando uma grossinha. Na verdade, eu tô com 85 quilos. Tá? Eu tenho 1,72 de altura. Tô pesando, deixa eu tirar a câmera aqui do... E pôr aqui. Tá vendo? Tô com 85 quilos. Então, eu vou fazer esse desafio dia 2 do 2. Hoje, eu vou estar retomando. Pra me pesar de novo. Pra ver quantos quilos eu perdi só em deixar de comer açúcar. Valeu, galera? E é bom também que é um incentivo pra mim, que eu vou estar postando esse vídeo. E é um incentivo pra quem quiser acompanhar o canal aí. Pra ver aí os malefícios do açúcar. Valeu, galera? Fui. Vai ter motovlog, tá? Isso aqui é só pra... Pra guardar pra mim mesmo e pra quem quiser fazer esse desafio também. Vamos ver como vai ficar. Valeu, galera. Fui.